Então pessoal, bom dia e bem-vindos então a mais um vlog da semana. Estamos aqui na casa da Mariana e é segunda-feira de manhã, por isso é que eu estou com esta cara. Ela está a fazer uma bolo de fruta e eu vou ter um casting. Por isso, não se esqueçam de subscrever, muito gosto, ativar o sininho. Comentarem se quiserem e bora lá começar este vlog semana. Então já vim do casting, agora estou aqui à porta do sushi. Porque a Mariana disse para eu vir buscar um sushi, portanto vim buscar um sushi aqui ao... Se não me engano isto é um sushi at home. E pronto, já fiz o casting, eu não sei como é que correu, acho que correu bem, acho que foi fixe. I hope it was, mas foi assim, estava a chover como há porra em Lisboa, só que pelos vistos agora está... Olha só, e é nice porque assim podemos fazer coisas na piscina e etc. Mas já, era só para vos dar o feedback, o casting foi nice, foi tipo... Estava lá uma sala com um bode a luz, aí uma câmera e meteram um microfone e cenas desse género da televisão. Já, vocês entendem a vibe. Tenho aqui um sushizinho. Então agora vamos dar um passeiozinho de bicicleta. O que é que tu achas desse passeio de bicicleta? Não sei, eu ando mesmo mal de bicicleta. Pois, ela diz que anda mesmo mal de bicicleta. Vamos lá ver se ela não cai. Já teve ali para cair umas quatro vezes. Eu vou com esta bicicleta bem estranha, isto é metade branco, metade preto. Algo me diz que é que devia ir nessa bicicleta, não tu. Algo me diz que eu não me chego aos pés nessa bicicleta, portanto não vejo nesta. Ya, portanto, bora nisso. Já teve de parar. Não consigo pôr a mudança. Não estavas capaz, não vinhas. Não, eu não sei mudar a mudança nesta porra. Isto não muda a mudança. Bora. Vamos pôr umas selfies, não é? Porque aquela vida de Instagram é prioritária. E aí, agora vou pôr o drone no ar. E pronto. Estamos em bom tempo. O que é que tu achas desse tempo? Está bom, mas quando está vindo está frio. O que é que tu achas desse tempo? Bom dia, é então terça-feira hoje e eu já estou a começar o vlog um bocado ao meio do dia. Nós já tomámos um pequeno almoço, mas agora estamos aqui a fazer um workoutzinho. A Mariana está a fazer Pamela como sempre e eu já fiz o meu treino de pernas que eu já puse aqui no YouTube e agora estou a fazer um bocadinho de flexões, braços e coisas assim do género, dá demais. Mas pronto, era só. Para começar então aqui o vlog, para vos dizer bom dia. E... Ya. O meu coração estava a ter tomo, com tanta força que eram aqui na Habana com o meu coração. O meu coração estava a ter tomo, com tanta força que eram aqui na Habana com o meu coração. O meu coração estava a ter tomo, com tanta força que eram aqui na Habana com o meu coração. O meu coração estava a ter tomo, com tanta força que eram aqui na Habana com o meu coração. Então, agora vimos dar aqui uma voltinha, viemos tirar umas fotografias e eu também aproveitei para vi voar o drone. Trouxemos os cãezinhos, portanto veio toda a gente passear, tem toda a gente direito a um passeio. E pronto, está ali a Mariana, eles estão a ir à água. Então, eu e a Mariana fizemos aqui esta pizza, fizemos tudo desde a massa, tivemos aqui a regirar a massa e isso tudo. Se eu tiver um clipe disso, porque a Mariana gravou ou não, eu meto aqui, mas fizemos esta pizza aqui, muito fixe. E aí, é isso. E agora, não sei, está aqui o Gui, como sempre. Não sei se vamos ver uma série. O que estás a dizer da pizza? É assim, está boa. Mas, o outro dia estava melhor. Mas é isso, eu gostei, isso é que importa. Hoje é quarta-feira, já tivemos teste, já tivemos aula, já tivemos tudo. Como vocês puderam ver, estive a chover de manhã, agora já não está assim a chover grande coisa. E não tivemos a fazer nada mais o dia todo, porque, como eu já disse, teve a chover. E está fixe para estar aqui na rua, está assim um tempo fixe. Por isso, digam se gostam do vídeo com o estabilizador. Eu acho que é bastante nice. Como podem ver, eu posso tipo salto, ar e não sei o quê. E aí, eu devo estar a parecer que anda estúpido, mas não quer saber, posso correr e tal. E isto fica tudo direito. Então, pessoal, agora vamos começar aqui o nosso treininho. Eu não sei muito bem o que é que vamos fazer, porque eu não tenho assim muito equipamento. Mas, vamos fazer de certeza um bocadinho de cardio. Depois vamos fazer umas flexões, uns abdominais. E deve ser qualquer coisa assim do género. Eu vou filmar um bocadinho do treino. Até já. E aí, eu vou filmar um bocadinho. E aí, eu vou filmar um bocadinho. Então, pessoal, bom dia e bem-vindos a mais um dia. Hoje é quinta-feira. Eu acordei bem cedo. Eu só estou a pegar aqui no vlog. Já são para aí duas ou assim. Eu acordei bem cedo. Acordámos para aí às nove e tal. Porque eu tive de, por causa daquele casting que eu vos falei, segunda-feira. Eu tive de tirar umas fotografias e fazer uns vídeos aqui fora. Por isso, acordámos bem cedo, porque eu tinha de enviar aquilo até ao meio-dia. Vamos treinar da Canada. A Mariana teve de ir até Lisboa. Portanto, eu estou aqui sozinho com os cãezinhos. Mas, já, a Mariana teve de ir a Lisboa. Agora, eu vou fazer um bocadinho de cardio. Vou esperar que ela chegue da Canada. Depois, vamos almoçar e logo à tarde vamos ter uma aula, às cinco. E aí, supostamente, vamos ter de estudar para essa aula. Por isso, vamos ter de estudar. E, como podem ver, está um dia mesmo lindo. Vejam, está solo. Agora, a Mariana fez-me aqui esta tostinha de abacate. Vamos a comer também uma sopa. E também um hummus. Então, hoje é quarta-feira. Minha, hoje é sexta. Hoje é sexta-feira. E isto é o que nós estamos a fazer. Então, malta, já estamos aí. Agora... Esqueci-me. Então, pessoal, já é tarde. Agora viemos dar aí uma voltinha. E vamos aproveitar, vamos tirar umas fotografias. A Mariana está ali à frente com os canitos. E aí, eu trouxe o drone. Trouxe o estabilizador. Trouxemos a máquina das fotografias. Trouxemos a Leica. Trouxemos o kit todo. Trouxemos duas lentes. Trouxemos o kit todo. Portanto, se isto fica uma porcaria de filmagem, a culpa é claramente nossa, não é, de equipamento. E a Mariana está ali. Eu vou-vos mostrar como é que isto vira com o estabilizador. Então, isto está assim. E eu agora dou aqui dois cliques. Um, dois. E... Está ali Mariana. Sim. E agora se eu me descero de vlogar outra vez, o que é que eu faço? Faço um, dois, três. E ele está de volta aqui para o Simão. Está aqui um caminho. E aí, nós basicamente viemos aqui dar um passeio. Porque, não sei se já disse, mas vamos tirar fotografias. Só que nós não podemos estar aí, andar à toa aí no meio do golfe, porque senão ainda vamos com uma tacada na cabeça aí. Ninguém quer isso. E aí, nós vamos lá. E aí, nós vamos lá. Já treinámos, agora já é de noite. E fizemos aqui. Fizemos aqui uns burritos. E agora eles foram ao forno para ficar mais quente. Isto foi uma receita que a Mariana decidiu inventar um dia. E pronto, correu bem. E agora estamos à espera que eles fiquem feitos. E quando eles tiverem, já vos mostro o resultado final. Não está duro, mas está melhor que o do outro dia. Entretanto, é quase meia-noite. Nós a gente faz. Quase meia-noite. Olha este lado. Está bom? Está melhor que o do outro dia. Está melhor que o do outro dia. Está melhor que o do outro dia. Está melhor que o do outro dia.